Caralho que loucura que eu passei aqui agora, brother Que doideira, brother Aqui no posto com mancha aqui, olha Caralho Os caras roubaram um caminhãozinho Olha o caminhão, leque Só parou no... Na minha frente, leque Porra, vou te falar agora Olha que doideira, olha O maluco foi no... Foi no... Tô foragindo, tô preso no posto, mano Não tô podendo sair daqui não Olha ali, ó Os caras roubaram, meu irmão Deram de frente, saíram batendo nos carros todos, meu irmão Ia bater o meu carro Porra, sorte que eu saí e já joguei no posto, mano O maluco saiu voado, a polícia Não, não, já enquadrou um, prendeu um, o outro saiu correndo, mano Sequestrou um duster, mano Veio voado Correndo pelo meio... Primeiro ele foi correndo pelo meio dos carros Correu pelo meio dos carros, maluco Apontando a pistola assim, cara Na minha direção e o polícia de fuzil ia dar, mano Polícia de fuzil não deu porque tava no meio dos carros, mano O maluco sequestrou um duster